Aeeeeeeeeeeeeeeeeee Não, 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 não não tentei me disputar Senta menina! Esta vai ficar apaixonada Meu tempo é bom, desligar Sem que conversar mais Pouso de um lado e bem Deixa que ele é louco aí Meu tempo é pirotar e apaixonar Tem que esperar demais Se eu não trabalhar Quebrou minha virota Que não dá mais pra acertar Quebrou minha virota Que não dá mais pra acertar Sou boa, não é sombra E sabe fazer gozar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Quebrou minha virota E não dá mais pra acertar 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL